entendeu mas mas mano vou te fazer perguntar a galera às vezes no todo mundo a sua família com certeza mas eu acho que a galera às vezes não tinha esquece que você é criança um pouco nossa não esquece às vezes os cara vem com uns papo nada a ver para você ou algo do tipo você fala carai calma umas respostas nada a ver é mano meu direct é sempre assim os cara perguntando o seu cara eu bebo fumo e eu mano tipo a minha idade tá ligado é o mano eu prefiro nem responder tá ligado tipo assim óbvio que já né tá moscando caramba não mas os caras os caras é bizarro os caras saem do tipo assim sai do eixo mesmo falando nada a ver as paradas mas isso é muito da hora saber tipo que o Cauê ainda tem uma hora tipo mano quero brincar eu quero nem saber de música agora quero jogar bola quer tomar meus amigos quero ficar só na piscina eu quero jogar Free Fire porque mano vai acho que vai chegar o momento que você vai falar assim cara que da hora eu consegui aproveitar as duas vidas tá ligado isso é difícil geralmente a gente vê uma molecada que começa no meio artístico chega uma hora ali que o cara a pessoa buga tá ligado Justin Bieber vários moleque da Disney que na infância inteira trabalhar igual o cara chega um momento que eles colocam tá ligado amor de medo de buga é tipo porque por causa disso não dá espaço para criança não dá espaço para ele fazer as coisas deles é louco eu consigo aproveitar bastante eu vou para escola e tipo nossa na escola você é badalado na escola quando eu cheguei irmão parecia um prisão um fugitivo da prisão porque você já rodeado de mil acredito fui pego mas você curtiu ou não falou que o bagulho foi mó da hora o papo mesmo bagulho eu tenho nem que falar o bagulho é muito louco mesmo carinho das molecadinhas mas tem mais tudo querendo colocar você na escola só daqui tudo na escola ser famoso na escola velho nossa tirar onda eu não consegui eu também não mano eu fiquei mais com esse dia assim no caso de internet e já tinha saído da escola fazer um tempo já aproveitar mano aproveita falar assim eu vou dormir tava no estúdio ontem moral hoje eu vou sair cedo que eu tenho gravação de clipe tá você tá que série aí entra na primeira aula e já sai também você tá que série mano eu tô lá eu tô indo para o oitavo tô na sétima que minha mãe me repetiu né aí ó dona charlene te repetiu obrigado tá eu te amo do mesmo jeito também obrigado continuando te amando mas obrigado tá bom aí é uma boa mãe ela falou porque você faltou não é por causa de tipo assim eu entrei já no finalzinho da escola tá ligado ela falou assim que já estamos no final volta vai estudar tá certo ela tá bom tá bom só mais cinco aninho aí né 50 anos daqui a pouco eu tô velho estudando aí mas ela tá certo tá preocupado com seu futuro né mas o mais um tipo a gente ver que tipo assim eles não tão só não fazer música não vai estudar filho aí entrou no final não vai fazer a escola desde o comecinho só que aí os seus amigos é tudo mais novo né mas um aninho também não faz tanta diferença mano e tem três eles tem dois que que acontece mano que seu pai que só uma aqui meu Deus do céu eu vi já o seu irmão pequenininho também já parece que ele já vai nessa pegada também né não minha família são tudo então artista é louco artista é louco ou os dois é os dois louco artista não é porque eu vejo aquele molequinho mano ele é muito o cárcio quinha mano ele é muito zica aquele moleque o cárcio o que eu sei louco tem vez que os moleque sai na porrada mesmo e eu acho que ela eu vejo só você fazendo história ó vou chamar o eu chamo o cai black que o cai black por ordem é se não tiver nota tá boa na escola já não tem mais dinheiro da sair boa é o cara já fala assim são quantos irmãos são quatro mano na real todo mesmo ao total tenho 12 irmão Jesus aí ó fala com o negrãozão lá né o negrolossauro o gigantesco ele é bolado hein caralho bicho eu não perdoa hein 12 12 mas quem mora ali com você é 5 calma ó é eu que é Cauê aí Kaique que é o cai o Cauã Kelvin Cássio e só tem uma menina que é a Laysa por que que ela não tem um carro que ela não é E aí ó ia mas aí meio tipo assim quis quebrar ele quis quebrar esse ciclo ia ser Laysa 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 aí meu aí o cai começou a falar Laysa que ele não sabia falar Laysa aí ficou Laysa mas registrou como Laysa ai caramba mas eu pensei que tinha que ser com cara é cara sim cai família toda com Caetarina mano e o Caetarina Caetarina o molequinho também já tá metendo já 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 vai cantar também ele já tá nessa frisa eles estão tudo louco aí do nada eles colocam a bandana abaixa a calça fica como pega as armas de água não é que é tão tudo louco já viu os stories seus aí que ele chegava vai vai maluco só um assalto não é ou falou que tem quando parceiro foi em casa eles já vão chegar como cadê o dinheiro da sair para todo mundo ele faz todo mundo vai tá milionário não dá pra um copinho não entendeu nossa